César BC Ah 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 É que o bah não da feel, tipo sua de fulcata nos meus cacos A arte meia guerra, de fato Enquanto alma BR, énfrag vlogs meus atos Faz por amor isto não é diada Pela periferia escura isto é claro Mas canto eu crisia saturno e to vato Pois quando eu sangrei foi sozinho no meu quarto Então não me peça pra pôr poesia no prato não Militância jão, é que tem ascensão Para lutar por pão e também resistir Quantas vezes irmão, enquadro sem noção Tá chato de ladrão e eu tive que assistir Dizem que é ficção, sobe nas facção Se acha que é ilusão, é só subir aqui O mundo é frivão, gotas de sedução Caminho nesse chão, mas eu não sou daqui Eu não sou daqui E não ando só Mas eu tenho amor Se essa for minha última letra, avisa pro rap que eu saí do jogo Virei madrugada sangrando a caneta e suando pra cena que aplaude teu povo Então se essa for minha última letra, avisa pra Deus que ele tinha razão O mundo é imundo e o medo do fundo é que embaça a resposta que traz salvação Avisa meus manos que o crime é cilado, o brilho da trilha é mais um embosgado Tudo é só nada e o nada diz tudo, vão dizer da nada até que se vardou Então se essa for minha última letra, avisa o papai que desculpa o errado Sou eu e mamãe que vem que ela avisou, inventei de sonhar sem sombrinha lá fora Sou eu e mamãe que vem que ela avisou, inventei de sonhar sem sombrinha lá fora Sou eu e mamãe que vem que ela avisou, inventei de sonhar sem sombrinha lá fora Esquece o síndico, ando de cínicos, corrompendo vínculos, no meu limite to e é bom que evite os sonhos vão ao chão, então levite os As se formarão em presbíceos, danos do mundo são Eu vim do hospício, aviso meu sarau, sai invicto, sério e formação Traz suicídio, usa fé, explicação, além dos livros e o meu flow é um pitbull E essa treta, várias justiças até o fim da ampulheta Maldade de terno, gravata e prancheta, mamemo no inferno Eu abraço a caneta, buscando sonho na laje, eu corto e aparo Eles querem meu mal, eu já sinto no faro Quem tá na maldade sempre dá sinal E eu tipo o motor do cuzão, até vejo, mas não paro Se essa for minha última letra, se essa for minha última letra Avisa pra ela que o sorriso dela não faz mais efeito, não A troca do sorriso dela, que a deixava tão bela Me meu sendo fera, meu tempo parava Parece o sorriso perfeito Do morro, do quadro pro mundo Eternizando o freestyle na esquina Eu enviei pra ter tudo o que tem, mas tudo o que tem é próximo E naquivado escuta o bá, lá de fora eu tiro o mato O menino que voltava do trampo pro morro O que fica são pratos da mãe O latido dos cães e grito de socorro Pipas e tronos, homens e as cores na terra de iPhone Seringas e flores, avisa os irmão que diz que rap é união Que vão mudar de opinião Se pisarem nos bastidores, se essa for minha última bala Miro na depressão até a última linha Pois vidas que se vão no sentimento de ilusão Mais malandrias, solidão que nunca caminhou sozinho Me jogaram no fundo do poço Lá trombei com essa mara famosa menina Chorando ela me disse, cuidado seu corpo A última vez que eu subi tinha monstro E se essa for minha última frase Confesso que sempre escutei os ateus O louco é que tudo que eles disseram De alguma forma me leva pra Deus Na moral, trap nacional Os melhores lançamentos é no Trap Nacional Na moral, trap nacional Os melhores lançamentos é no Trap Nacional